Ae, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria Ae, é o chefe da putaria, é ele mesmo, DJ Miller, solta a putaria As novinhas já tá vindo e nós avistou de longe Na casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Doidou pra se foguetar, acabei com a vida dela Não botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão no grelo da poção As novinhas já tá vindo e nós avistou de longe Eu tô aqui